Pessoal, vocês estão vendo que está dando um baita de um trabalho para fazer isso aqui, mas é isso aí, para a gente poder aprender, evoluir, a gente tem que passar por isso. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o seguinte, como fazer para... Olha a seguinte situação aqui, por exemplo, 3, tá? 10 dividido por 3, 10 mais 3, 13, né? Multiplicar vai dar 30, subtrair vai dar 7 e dividir vai dar 3.33, etc. Então é o seguinte, essa parte de formatação de campos é uma coisa que o pessoal tem bastante dificuldade. Eu até mostrei no curso passado de Java, como fazer para formatar campos, calculadora, SPF, CEP, telefone e tal. Então eu vou mostrar agora também aqui de uma forma um pouquinho diferente, tá ok? Então é o seguinte, para isso a gente vai importar uma biblioteca, então chamada import java.txt. Dentro dessa minha pasta, do pacote test, nós temos aqui uma classe chamada numberformat. Essa biblioteca aqui, pessoal, é uma biblioteca responsável, então, pela formatação de campos, tá ok? Então a gente vai vir aqui agora e vamos criar aqui dentro, então, um numberformat. Vamos criar aqui, vamos declarar aqui, um objeto chamado, então, sei lá, como é que seria, então, cálculo, saída ou cálculo, tá certo? Então, o cálculo, tá? Muito bem, para quê? Para fazer com que, se eu colocar, então, por exemplo, o 10 dividido por 3, tá? E eu clicar no dividir e o cálculo aqui apareça formatado, tá certo? Então é para isso que a gente criou este cálculo aqui, a partir da minha classe. A gente instanciou, então, a partir desta classe aqui. Então, só para reforçar, este meu cálculo aqui, então, ele será, né? É uma instância da minha classe numberformat. Então, esse objeto, então, ele vai receber algumas configurações mais aqui para frente, que a gente vai definir aqui. Vamos definir em algum lugar aqui. Deixa eu ver onde é que foi que a gente criou o calculador aqui. A gente criou, onde é que foi que a gente criou a tfresultado. Vamos fazer por aqui mesmo, certo? Para ficar meio pertinho. Então, vamos, aqui é parte da formatação. Então, formatação do campo de saída resultado. Muito bem. Então, pessoal, agora a gente vai pegar aquela instância que a gente criou lá, que chama-se cálculo, certo? Essa instância que a gente criou aqui, do numberformat, esse cálculo aqui. E agora a gente vai, então, pessoal, inicializar com a instância default da minha máquina, certo? Ou seja, pessoal, no caso do Windows, a minha inicialização é o que tem definido lá no painel de controle. Lá no painel de controle, a gente tem a formatação de números. Então, ele pega exatamente o que tem aqui. Vamos pegar esse clássico aqui. Deixa eu ver aqui. Conectar aqui, configurações regionais. Aqui. Opções regionais de idioma, certo? Então, aqui, pessoal, nós temos a formatação, então, de números. Então, se você clicar aqui em personalizar. Aqui, ó. Casa de C mais 2. O símbolo, tudo mais, tá ok? Então, vamos cancelar aqui. Então, ele vai pegar o que tem aqui. Para ele pegar o que tem aqui, a gente vai inicializar ela, ok? Então, como é que eu faço para inicializar ela? Numberformat, ou seja, o nome da minha classe. E aqui, ponto getInstance. Aqui, getInstance. Aí, é o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Locale. O local, então, pessoal, a gente deixa o default, que vai ser... Ele pega do próprio sistema operacional, que é aquilo lá que eu mostrei lá do painel de controle, tá ok? Agora, mesmo assim, eu deverei, posso dizer para ele, então, quantas casas de C mais que eu quero que ele me apresente, tá ok? Então, ele tem um método chamado setMinimumFractionDigits. E aqui, então, quantas casas de C mais? Eu quero, ó. Eu quero duas casas de C mais. Ok. Então, agora, a única coisa que eu tenho que fazer é que embaixo, na hora de visualizar ele, por exemplo, vamos pegar aqui o do... O do... O do... O do... O do dividir, no caso. Vamos fazer inicialmente o do dividir. Eu vou querer que ele, então, formate este meu dividir. Então, é cálculo... Cálculo... Ponto... E eu quero que ele formate. Então, vai ter um método chamado format. E aqui, o resultado. Então, este método específico daquela instância que a gente trouxe... Vamos compilar isso aqui agora. Vamos ver se está tudo ok aqui. Opa! Temos um erro aqui. Deixa eu ver qual é o erro. NumberFormat... É... Mente o esquina, gente. NumberFormatCálculo. Beleza! Agora sim. Vamos rodar aqui. Botamos aqui, então. 10 dividido por 3. Dividir 3,33. Tá? Por ser uma dízima periódica, então, ele trouxe um caráter a mais. Vamos pegar, por exemplo, aqui. 100 dividido por 10. Né? Dividir, olha aqui. 10 reais. Botar 1.000 dividido por 10. Então, ó. 100 reais. Tá certo? Vejo que os outros todos aparecem com 1, apenas com 1, ó. Tá? E somente o dividir que aparece com 2. Então, a gente pode implementar isso daqui para todos. Vamos ver aqui embaixo, né? Que é aqui. Então, a gente faz isso daqui, ó. Tá? Control-C. E vamos fazer para todos. Desde o somar. Estamos aqui. Vamos ver aqui também para o meu multiplicar. Veja, pessoal, como... Como sempre aparece uma coisinha a mais que a gente precisa estar implementando, né? Então, agora, vamos compilar isso daqui. Vamos executar. E agora, sim, ficou tudo bem mais fácil, né? Vou pôr 5 aqui, somar. Aqui é 15. Então, a gente está... Olha aqui, ó. Formatamos, então, agora sim, fica uma coisa bem bacana, né? Tudo funcionando. Bota aqui um... Um caractere qualquer, ou aqui em cima, né? Um caractere qualquer. Ele já dá aquele erro. Certo? Beleza? Então, pessoal, estamos prontos aqui com essa minha segunda calculadora. Vejam, então, pessoal, que com isso aqui você já consegue, então, formatar campos. Usamos a implementação. Certo? A gente pode melhorar muito mais. Temos a nossa interface que nos obrigou a fazer isso aqui. Então, se você fosse analisar aqui, o que mais que você poderia melhorar aqui? Analisando bem aqui, até antes de eu finalizar, veja que eu tenho aqui doble resultado, doble resultado. Sendo que a gente criou aqui em cima... Não, vamos criar aqui em cima o resultado. Certo? Então, resultado. Inicializando com zero. E aqui embaixo, em vez de a gente ter tudo isso aqui, então, a gente tira esse doble resultado daqui. Porque ele já está definido lá em cima, ok? Beleza? Tiramos todos eles. E tem mais uma coisinha que eu poderia tirar aqui. Que é a seguinte, veja que eu estou tendo muita repetição dessa linha aqui, ó. Tá? Então, eu posso tirar... Vamos tirar ela daqui, vamos dar um CTRL-X. Tá? E esses outros aqui, vamos apagar todos. Apagamos todos. Tá? Apagamos aqui também. Tá? Temos mais um? Não. E vamos colocar simplesmente aqui no final, ó. Então, aqui no final, passou por tudo. Aí, sim, ele executa. Certo? Vamos compilar isso aqui. E vamos rodar agora. Então, vamos testar. 50, 25. Então, somar. Olha aqui, ó. Aí, olha só que interessante. Dividir, limpar. Tá? Tudo isso aqui funcionando 100%. Tá ok? Então, pessoal, são tudo coisinhas que você precisa ir fazendo para melhorar o teu código. Para ficar mais limpo, mais lógico. Tá certo? Então, até a próxima aula. Tchau! E aí, olha só.